Vem aqui pro programa pra arrasar, boa tarde, Diego. Cheguei, cheguei, muito boa tarde, boa tarde, pessoal de casa. Eu acho isso tão chique. Isso aí é tecnológico, viu? Armazém Paraíba. Fernandinha, já falou já? Não, peraí, eu parto aqui, é? Ou nessa bolinha? Você aperta aqui na bolinha. Esse? E espera aqui, ó. Menina, peraí, não apertei não, Diego, eu tô sem saber. Ah, apareceu. Aí agora eu falo, arma, eita, ó, o que eu falei? Aí agora eu falo, eita, olha o que eu falei agora. E vai falando. Impressiona tudo. Gente, é o seguinte, essa TV, ela tem inteligência artificial e comando de voz, né? Tudo que você fala no microfone. E aí agora, eita, o que eu falei agora. Deixa eu voltar aqui, ó. Fácil demais, você pressiona aqui o botão. Armazém Paraíba. Menina, vai aparecer tudo. Já vai tudo, ó. Olha, tá vendo? Ô, Marinho, vamos ajeitar o Wi-Fi, né? Pelo amor de Deus, me ajudem, me ajudem. Mas você botou agorinha, Fernandinha Albuquerque, aparecer, aparece tudo. Gente, essa TV Zona aqui, 32 polegadas, ela é uma Smart TV com inteligência artificial e tá com um precinho de black, bem pequenininho. Solta na telinha hoje, por apenas 10 parcelinhas de... Pode soltar na tela. Quanto? Tá autorizado, tá autorizado. 10 de R$ 129,90. Eu não acredito não. 10 parcelinhas de R$ 129,90. De R$ 129,90. Rapaz, tem que respeitar, olha. Completo, né? HD. Presta atenção porque ela é inteligente. Você vai pegar a Netflix, você vai pegar a YouTube, você vai pegar tudo, tudo que você quiser, você encontra aqui, tá? Exatamente, viu? Muito bom. Tem também ventilador. Não sei se tem música romântica aí. Ah, não, mas ainda não, porque ela tá com o cabelo amarrado. Ah, não, mas faz um vento aqui, ó. Ó, esse aqui é potente, viu? Eita, tá levando meu, ó, meu rabo de cavalo, vindo embora. É, meu filho, isso aqui é potente, viu? Ventilador. Ah, se empolgou, gente. Vamos voltar aqui, a programação normal. Pode voltar, pode voltar. A programação normal. Não, se deixar o viagem na maionese, eles estão entendendo. Ó, você vê, ó, 30 centímetros, 6 pais, mas ele é potente. Não, tá bom. Não bate bem, não, gente. Pode precisar da tela? Pode precisar da tela hoje? Ô, novidade. Olha só, o pessoal tá sem acreditar, mas pode colocar. Ah, peraí, 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 69? 69,90. Tá passando calor por quê, colega? Exatamente. E fica em casa desse jeito, ó, nos vestidos. Ai, meu Deus, que calor da beijiga. Com a pizza aqui debaixo do braço, gente, me ajude. Toda suada. 69 e... 69,90. Arrasou, tá? Tem que ir hoje. Black fiado, loja, site, tá aí o QR Code, aponta a câmera do teu smartphone, já vai direto pra o site, certo? E eu quero já dar uma de cabô. Fernanda Albuquerque. Eu não aguento não, gente, eu fico toda, eu fico toda me coisando, é porque a internet tá aí. A internet não pegou. Agora tu me gonga, né? Não, o bom que antes de começar o Merchan, é sempre assim. Pegou tudo, a gente viu tudo, né? Agora o que vai? Não tá pegando o Wi-Fi. Gente, olha só. Vai lá no Instagram do Chico Paraíba, um novo sorteio vai acontecer sábado, certo? E dessa vez vai ser uma TV. Eu queria me cadastrar, mas eu não posso, né? Porque eu faço parte do Merchan. Mas olha isso, querido. Olha aí, é uma TVzona. Olha a TVzona que vai ser um Smart TV de 32 polegadas, live de Chico. Vai lá no Instagram, Chico Underline Paraíba. Hoje disseram o seguinte, quem devia apresentar a live era eu. Eu disse, como assim? Quem sabe, né? Quem sabe você recebe o convite? Não, eu vou tá assim agora, minha sozinha. Fernandinha, porque não é você que tá apresentando a live Chico? Eu digo, não, porque a live Chico é a Rezé. Seu pedido pode se tornar realidade, né? Seu sonho. Então, vamos lá, gente. Loja, site, aproveita. Bom, bom, bom. Fernandinha, vou encerrar aqui. Sim. Desejando os parabéns pro meu pai hoje. Tá completando a vida. Ah, e como é o nome dele? Riva. Riva. O cheiro, seu Riva. Aí o pessoal pergunta, rapaz, essa loucura é sua. Você... Puxou a quem? Puxou a quem? Eu aguento com isso. Isso é teu pai? Não, mostra. Isso é meu pai. Mostra ele aí, mostra aí, mostra aí, ó. Mostra aqui, mostra aí, seu Riva. Rapaz, é uma alegria só, seu Riva, viu? Aí, dançando, olha. Puxei a ele, ó. Rapaz, e ele é internacional, é? É. E o ritmo? Ele é jovem, Diego. Muito bacana. Aí, eu gostei. Ele vai me matar quando chegar em casa. Um beijo, seu Riva, adorei. Beijo, tamo junto. Adorei. Enrolado. Gostei, gostei. Ei, celular novo, hein, Fernandinho? É. É. Não pode soltar tanto, tá? Ei, celular novo. Rapaz, tem que... Amazém para o Imbra no Black, fiado, não perca tempo não, tá? Hoje.